Perguntas perturbadoras é o nome de um quadro que acontece todo o programa, onde a gente faz listas, cria ranking. Nesse último programa, o tema foi quais os assuntos mais chatos de 2022. E as opções são carnaval, eleições, a conferência Rio mais 30 que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e por fim a coletiva do TIT, as coletivas. Meu ranking ficou assim, eleições, a conferência Rio mais 30, carnaval e as coletivas do TIT. Se você fica puto com esses assuntos também e gosta de ver pessoas comentando sobre isso, xingando bastante e muito irritadas, acompanha lá o Cajá Trouxa, se inscreve no canal e deixa o seu like.